Eu adoro gravar o caixa iluminado, Tino Júnior. Você já sabe, ilumina o Rio de Janeiro, enche o carrinho na rede de economia e vai pro caixa com tudo que você botou lá. Se na hora de passar a compra acender a luz em cima, é bingo! Quem paga a conta é a rede de economia, por isso que hoje eu tô no bairro Olinda, em Milópolis. A loja tá assim, ó. Tem gente passando banana, eu tô vendo que vai acender daqui a pouco a luz, passou o limão. Olha lá, acendeu! Caixa número 2, acendeu ela! Como é que é o nome da senhora? Olinda. Dona Olinda, no bairro de Olinda, aqui em Milópolis. Sabe o que vai acontecer com sua compra inteira? Não sei não. Não? Olha a luz acesa. Quem vai pagar a sua conta é a rede de economia. Obrigada. Vai passando pra gente ver como é que tá. 1808 é o último produto. 114,93, esse é o preço da Dona Olinda, que ela, na verdade, não vai pagar. Agora, tem uma coisa a mais. Vai pra segunda fase agora. Tá aqui o carrinho da Dona Olinda, tá aqui o carrinho de produtos da Sadia. Veio pra segunda etapa porque tinha lasanha Sadia no carro. E agora é muito simples. Acertou o slogan, ganhou. Posso perguntar? Pode. Rede de economia. Tudo pra você economizar mais. Ganhou a Dona Olinda em Olinda em Milópolis. Eu volto com você, Tino Júnior. Dá tchau pro Tino, Dona Olinda. Tchau!